Salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora, Palavra de Paz, Palavra de Vida, com João Ribe Palharim. Há alguns minutos atrás, eu fui me ajoelhar para orar, e quando eu comecei a dizer as primeiras palavras, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu convidar você para esta oração. Aí eu me levantei, peguei o celular, ajeitei aqui, onde eu sempre oro, na minha janela que dá pra Jerusalém, e quero que você ore comigo. E Deus tem uma palavra para você, que está sendo muito perseguido, perseguida, injustiçado, injustiçada, sendo vítima de fofoca, calônia, difamação, covardias, não é? A palavra que Deus quer que você seja esta. Não tenha medo, porque eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Amém? Então, confie em Deus, não tenha medo de nada. Se você puder se ajoelhar, como eu vou fazer agora, ótimo. Se você está no trabalho ou em trânsito e não tem como se ajoelhar, peço tão somente que você erga as mãos. E se não puder erguer bem alto as mãos, discretamente está bom, tá? Vamos orar? Eu gosto de te dar as sandálias quando eu vou orar. Porque a palavra Senhor significa dono. E nós somos seus servos. E escravos não têm direito de se apresentar calçados diante do seu dono. Por isso que eu tiro as sandálias. Porque Deus é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Dono do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, da minha vida. Dono de tudo que eu tenho. Dono do presente e dono do meu futuro. Vamos orar então? Eu vou me virar para a direção de Jerusalém, onde estão os montes de Deus. Porque de lá de Sião, Deus ordena a bênção para todo o seu povo. Pode erguer as mãos como eu estou fazendo? Desculpe eu ficar de costas para você, mas eu estou de frente para Deus, tá bom? Eu vou me virar as mãos na direção do monte de Sião. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diga, não tenha vergonha não. Você não pode falar em público, então diga em pensamento, mas sentindo no coração. Meu Deus e meu Pai. Eu te invoco agora, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a minha vida. Amém? Peço ao Senhor, que ouça esta minha oração. Amém? Ele vai ouvir. Aliás, já está ouvindo, viu? Já está ouvindo. Pai querido e Deus amado. Eu ia dobrar os meus joelhos, agora em pouco, para falar com o Senhor, só para te abençoar, Lucas. Eu sei que o Senhor não precisa de mim. Eu sei, sei, tenho consciência que eu não sou nada nem ninguém. Mas, mesmo tendo pouca força, mesmo sendo mais insignificante do que um pó, eu junho agora toda a minha fé e te abençoe, meu Deus, para que o nome do Senhor, através da minha vida e da vida desta pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Abençoa, guarda e protege. E eu peço ao Senhor, dá a ordem aos teus anjos agora. Dá a ordem aos teus anjos, para se acamparem em volta desta pessoa. Se ela está empreendendo alguma viagem, guarda no caminho, livra-lhe de todo o mal. Se ela está exposta a perigos, dá a ordem aos teus anjos para guardá-la. Livra-lhe de todo o acidente, de toda a queda. Livra-lhe de todo o mal, de toda a perseguição. Envergonha os adversários. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida deste teu servo e na vida desta tua serva. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu Deus. No nome santo do teu filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? 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 Agora sabia o seu? Ó, quero convidar você para estar em uma das igrejas da Paz e Vida. Você sabe os horários. Então comparece e neste domingo também, além das reuniões das oito horas da manhã, três da tarde e seis da tarde, em todas as unidades da Paz e Vida, na sede nacional com o pastor Newton Roche, ainda tem a reunião das seis e meia da manhã, e também às dez horas da manhã. São cinco reuniões na nossa sede, tá bom? E segunda-feira, meu filho na fé, meu filho de sangue, pastor Jean-Carlo Palharim, vai fazer a reunião das dez horas da manhã e também das sete horas da noite. Na quarta-feira, a busca do Espírito Santo. Na quinta-feira, a reunião com a minha filha de fé e de sangue, pastora Bianca Palharim. Quero que você compareça, tá bom? E sexta-feira, normal. Sempre, toda sexta-feira, nove horas da manhã, três horas da tarde e sete da noite. Deus te abençoe. Fique na bênção e na paz do Senhor. Tchau. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação. E aí E aí E aí E aí